Olá, gente! Sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sua escritora, tenho dois pinguins publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Estou aqui na Represa Municipal de São José do Vinho do Preto. Digitei na Lauren Escobar de Queremos Livrinhos, Contos e Infantes Histórias Encantadas e se inscreva no meu canal. Eu vou cantar uma nova musiquinha do Pinguim e o Dragão, tá? Vocês depois dão uma conferida, porque é uma musiquinha bem legal. A gente escreveu ela agora, né? Bem legal. Vamos lá. Vem cá, dragão, vem cá. Não vou não, não vou não. Por quê, dragão, por quê? Vou ficar congeladão, frio não é pra mim, frio é pro pinguim, o meu amiguinho. Como pode ser, amigos, um pinguim e um dragão? Eu não sabia que o pinguim era um sofretão. Vem cá, dragão, vem cá. Não vou não, não vou não. Por quê, dragão, por quê? Vou ficar congeladão, frio não é pra mim, frio é pro pinguim, o meu amiguinho. Como pode ser, amigos, um pinguim e um dragão? Eu não sabia que o pinguim era um sofretão.